Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos Mas se show, isso é psicanélico Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos Agora eu tô aqui, nessa situação Você nem se voltou com meu coração Não sei o que é que eu faço pra tirar você de mim Tanta dor no peito que não quer sair Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos Mas se show, isso é psicanélico Isso é psicanélico Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me iludiu, me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos Agora eu tô aqui, nessa situação Você nem se voltou com meu coração Não sei o que é que eu faço pra tirar você de mim Tanta dor no peito que não quer sair Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos Você sumiu e deixando esse vazio dentro do meu peito Me iludiu, me iludiu, me dizendo que me amava de todos os jeitos